Você também é uma semente estelar? Você gostaria de conhecer mais sobre as características de algumas delas, das principais, né? Porque nós temos infinitas raças espalhadas por todo o universo. Mas aquelas raças que mais encontramos aqui no planeta Terra. Estarei trazendo algumas de suas características e talvez você se identifique com alguma delas. Hoje falaremos sobre as almas mais antigas da nossa galáxia, que foram responsáveis por algumas civilizações e também pelos primeiros seres humanos implantados aqui no planeta Terra. Olá, gente! Hoje estaremos falando da semente estelar de Lyra, que é uma constelação que para mim é bem conhecida porque foi lá onde eu passei a maior parte da minha vida, do meu tempo, né? Então eu me recordei de muitos aspectos e recebi muitas imagens sobre minha vida em Lyra e nos planetas ao redor, na constelação onde eu estive também fora de Lyra, né? Que foi Sirius e Pleiades. Tenho também muita conexão com os Andromedanos, mas eu vou passar para vocês muitas coisas que eu consegui acessar do meu campo almático. Então informações talvez que você vai ver aqui você não vai encontrar em um outro website ou em algum outro lugar, tá? A nossa constelação é rodeada por outras constelações como Cisne, Hércules, Dracos e uma das estrelas que mais brilham na constelação de Lyra é a Vegas, que conseguimos ver a olho nu aqui do planeta Terra. Os Lyrianos foram os primeiros humanoides da nossa galáxia que conseguiram se densificar a ponto de chegarem a viver aqui na terceira dimensão como um corpo físico tridimensional. São considerados os ancestrais da nossa galáxia, né? Que deram origem à civilização de Pleiades, Sirius, Andrômeda e alguma parte de Arcturus. Após uma invasão causada pelos Dracos Reptilianos e Alpha Centauros, uma guerra deu início na constelação deles, né? Então por eles serem pacifistas, eles decidiram deixar seu planeta migrando para outras constelações e galáxias e eles literalmente perderam a sua casa, tá? Esse problema todo que eles tiveram, na verdade, se iniciou porque entre eles mesmos, os Lyrianos, eles acabaram tendo algum conflito entre culturas, entre eles, tá? Os Lyrianos contra os Lyrianos. Então foi uma coisa que criou um caos no planeta deles e isso fez com que a frequência baixasse. E vocês sabem que quando a frequência baixa, quem é que chega perto de nós, né? Então como o caos já estava ali preparado, né? Então foi muito fácil para que houvesse uma invasão e uma guerra até que o planeta deles fosse totalmente destruído e eles perdessem o lugar que eles nasceram. Eles se espalharam em muitas outras galáxias e por este motivo podemos dizer que todo ser humano tem um pouco de DNA de Lyriano, né? Porque eles povoaram Pleiades, Sirius, Andrômeda, como também parte de Arturus, né? E após um salto na sua evolução espiritual, hoje os Lyrianos são encontrados entre a sexta e nona dimensão. Os Lyrianos são responsáveis por terem semeado os primeiros seres humanos em Atlantis, ou Atlântida, e Lemúria. Tiveram um papel muito especial aqui no nosso planeta Terra porque foram eles que trouxeram o foguinho aqui para a gente, né? Para poder cozinhar. Na verdade não foi para eles que eles trouxeram o fogo, mas a gente também usa o fogo para cozinhar. Foram eles os responsáveis pelo trabalho físico, né? E construções diversas na Lemúria, na Atlântida e Antigo Egito. Como também muitas dessas construções espalhadas aí pelo planeta, né? Que ninguém entende de onde vem. Eles são os responsáveis por essa construção. Os reptilianos sempre tentaram atrapalhar o trabalho deles, né? Tanto no seu planeta de origem, de Lyria, como também aqui na Terra. É, até hoje. No momento essa relação entre os lirianos e os reptilianos, né? Não vou agora inserir os dracos, mas entre lirianos e reptilianos está uma coisa assim mais harmoniosa que antes, mas ainda assim é uma situação complicada entre os dois, né? Os lirianos depois de milênios resolveram voltar ao planeta Terra após terem alcançado uma dimensão maior, pois eles se sentem responsáveis pela transição do planeta Terra para a quinta dimensão, ajudando os seres humanos a se defenderem dos dracos e dos reptilianos de forma energética. Eles têm o aspecto físico assim bem diferenciado quando falamos de sua aparência, tá? Mas o mais comum entre eles, que são na verdade os nativos mesmo de Lyria, eles têm a característica felina, como um leão ou um gato, né? Eles têm os olhos amendoados, assim, tipo assim, o meu. E também tem o nariz bem pequenininho, né? Mas eles não têm pelo no corpo, tá? Então, assim, quando a gente fala em liriana, as pessoas geralmente colocam um monte de pelo, né? Como se fosse um leão e um gato, mas eles não têm pelagem no corpo, tá? O corpo deles é, assim, peladinho, igual um ser humano, mas a fisionomia deles é muito, lembra muito felinos, um gato, tá? Assim, o olho, assim, bem amendoado e o nariz bem pequenininho. Eles são uma nós, tá? Eles têm duas pernas, dois braços, eles andam, assim, de uma forma ereta, como nós humanos, mas é só a aparência do rosto deles é de felino e de gatinho. Então, assim, como eu mencionei, eles podem ter muitas aparências diferentes, né? Podendo até ter a aparência de pássaro, mas pássaro sem penas. Eles têm o bico de pássaro, né? A cabeça de pássaro. Depende muito do planeta onde eles encarnaram e tiveram que se adaptar, né? Com o seu corpo para poder viver. É assim que funciona, né? Quando a gente vai para um planeta Terra, a gente tem um corpo que se adapta àquele habitat, né? Então, se vocês se recordam, esses são os seres mencionados pelos egípcios, com cabeça de pássaro, leão ou gato e corpo de humanos, né? Esses são os típicos lirianos que foram vistos no antigo Egito. Raças como dos índios da América do Norte, índios da América do Sul, os aborígenes da Austrália e os asiáticos carregam uma linhagem genética de aparência dos lirianos. São poucos os lirianos encarnados no planeta Terra, mas eles vêm aqui com um único motivo, trazer o caos para que haja uma transmutação de energia. Então, caos sempre é visto de uma forma negativa, mas para que haja uma regeneração, para que haja uma cura, é necessário primeiramente trazer o caos. É como limpar a casa, né? Primeiro a gente tira tudo do lugar, faz aquele caos todo, aí depois a gente coloca tudo no lugar de novo, né? De uma forma mais organizada. É isso que os lirianos estão fazendo aqui. Eles são pioneiros em trabalhos energéticos. E onde quer que eles pisem, eles conseguem mudar a energia do local de forma muito positiva. Por ter experiência com a perda do seu próprio planeta, eles trazem sua sabedoria ancestral, né? Para ajudar os seres humanos nessa jornada de paz mundial, através do amor incondicional, né? Que a gente tanto fala. Eles não estão aqui por interesse próprio, tá? Mas para ajudar Gaia. E isso só será possível com a quebra dos sistemas existentes, como políticas, educação, competições, né? Nossa, gente, quando eu vejo futebol, né? Todos esses esportes aí que as pessoas ficam competindo uma com a outra, isso tem nada a ver, né? Então isso é uma coisa que realmente vai ter que acabar. As pessoas podem brincar umas com as outras, né? Mas não competir. Isso aí não faz mais parte de mentalidade de quinta dimensão, né? E principalmente conceitos religiosos aí que separam toda uma humanidade ao invés de uni-la, né? Então os lirianos, eles vieram aqui realmente para quebrar esses sistemas, tá? Eles vieram ensinar os seres humanos, né? Que são os terráqueos, como elevar o nível de sua consciência para a quinta dimensão. Porque eles passaram pelo processo. Então quem já passa pelo processo consegue ensinar o passo a passo, né? Isso é óbvio. Eles possuem uma facilidade muito grande de encarnar em vários tipos de planetas, né? Conseguindo se adaptar, assim, de uma forma única, que outros seres não conseguem. Eles carregam em sua essência o divino masculino, que é muito evidente na maneira como eles escolhem em viver a vida deles e a maneira como eles se expressam. Eles conhecem os benefícios de saber cuidar bem do seu corpo, né? Porque para um bom trabalho físico é necessário que a gente mantenha o corpo saudável. Para que eles estejam sempre em uma frequência de poder estar produzindo o que eles querem, né? Aumentando aquela força interior que eles têm dentro deles. É um equilíbrio interno que eles precisam. Por isso que eles olham muito para que o físico esteja funcionando bem, com bastante força, né? Eles possuem, assim, uma estrutura corporal mais forte que as dos outros. E participam, geralmente, de atividades físicas, mas aquelas atividades físicas bem fortes e dinâmicas de terceira dimensão, tá? Isso eu posso confirmar para você, gente, porque ser instrutora de Taibo é algo que me dá, assim, uma energia muito grande. Eu não estou mais na ativa, mas quando eu estava na ativa, era algo que me trazia um certo equilíbrio. Então, isso eu posso falar também por experiência própria, tá? Então, quais são as duas características das sementes estelares de Lira? Característico número um. Eles são energéticos, engraçados e aventureiros. Eles são espontâneos, persistentes, cheios de humor e mostram um grande nível de energia, já desde pequenininhos. E minha mãe que o diga, né, mãe? Todos os pais de crianças lirianas ganharam muitos cabelos brancos. Porque essas crianças, elas são hiperativas. Elas são muito lúcidas e bem inteligentes, né? Elas já nasceram praticamente falando e mostrando sua força de independência. Eles precisam estar envolvidos em muitas atividades ao mesmo tempo para equilibrar toda a energia que carregam consigo. Eles irão querer explorar tudo o que tem a ver com música, comida, bebidas, pois são muito curiosos. E ama estar aqui passando por essa experiência. Eles enxergam a Terra como um grande parque de diversões. E quando crianças mostram para os pais o pão divertido é ser livre. O que para os pais não é nada divertido, porque eles literalmente fogem de casa, gente. Eles fogem de escolas, de todos os lugares, né? Se os pais levam a criança para a feira, pisca e de repente a criança não está mais lá. Para onde ela foi, foi para uma barraca de pastel. É, assim são as crianças lirianas. Então, assim, eles são predestinados, né? Já bem novinhos a terem estafas. Porque, assim, eles são muito ativos, muito ativos. E tem uma coisa, assim, bem legal deles, tá? Porque quando eles focam no trabalho, ou em qualquer coisa que eles façam, que eles gostam muito daquilo, eles dedicam toda a energia deles para fazer as coisas acontecerem. Porque resultado é uma coisa que eles precisam ver, né? E as coisas precisam dar de forma perfeita para um liriano, né? Não é aquela coisa que vai fazendo a trancos e barrancos, não. Ele precisa dedicar toda a energia para que aquilo funcione e o resultado seja perfeito, né? Então, assim, o que é muito comum de um liriano é estar sempre recebendo elogios pelos resultados que ele traz na vida dele, pela dedicação, né? Porque, gente, é muito bonito ver o resultado do trabalho de um liriano. Porque sempre envolve muita criatividade. Sempre envolve muito amor, muita dedicação, né? E sempre estar envolvido, assim, em assuntos de ensinos, de arte, né? De movimentos, assim, bem criativos, que vão fazer as pessoas sorrirem, que vão fazer as pessoas se sentirem bem ao olhar, né? Então, eles recebem bastante elogios. Lirianos amam trabalhar com crianças, né? Pela pureza da criança, amam trabalhar com animais. E eles sempre se deram bem em todos os seus projetos. Porque, na verdade, todo projeto de um liriano vem do coração. E eles não fazem coisas que ele não gosta, não. Coisas que, sim, não tem nada a ver para eles. Pode até começar, mas rapidinho ele vai ver que aquilo lá não tem nada a ver. Então, ele vai parar e vai seguir o coração dele, tá? Crianças lirianas sabem muito já desde criança. E elas mostram que carregam essa sabedoria interior, né? Elas possuem, assim, um carisma, uma simpatia muito forte. E usam isso no seu trabalho diário. Por serem, assim, tão ativas, né? Essas crianças e essas pessoas, elas sempre mudam de empregos, de escolas, de ideias, projetos. Pois não conseguem parar um segundo, né? De acessar a criatividade extremamente aguçada e colocá-las em prática na hora, tá? Isso é típico de liriano. Então, eles são, assim, famosos por serem manifestadores de sonhos e desejos. Eles não têm problema algum de começar toda manhã do zero, tá? É uma coisa que nunca vai desanimar eles de falar assim, Ah, hoje vamos começar tudo de novo. Isso aí, na verdade, eles amam, porque eles amam desafio, né? Então, assim, são pessoas que jamais vão esperar pelo amanhã pra colocar alguma coisa em prática ou em ação. Eles geralmente conseguem tudo aquilo que eles querem, viu? Por terem essa força interior e acreditarem em si, né? Expressando claramente o seu lado masculino, que é tão forte. Por isso, são vistos como pessoas de sucesso. Os lirianos, eles têm aquele divino masculino muito forte, tanto pra homem como pra mulher, tá? As mulheres lirianas são mulheres muito fortes, que são aquelas mulheres que, tudo que iniciam, elas conseguem colocar em prática e conseguem fazer funcionar, tá? Então, assim, elas... Mesmo as mulheres carregam um divino masculino muito forte, tá? Então, isso é típico, tá? Eles amam, amam a aventura e gostam de investir seu tempo com pessoas que são felizes e positivas como elas, né? Isso não quer dizer que eles vão deixar as pessoas que estão passando mal ali de lado, mas, nas suas horas livres, eles jamais passarão seu tempo com pessoas que vivem reclamando da vida, que vivem falando dos outros, tá? Eles sabem muito bem dividir o seu tempo, porque tempo pra eles é algo valiosíssimo. Característica número 2. Eles são nascidos para liderar, né? Como eles carregam o divino masculino, eles nasceram pra ser líderes. Não importa onde eles estejam, eles sempre vão estar liderando ou sendo pessoas que ganham facilmente autoridade em um grupo, pois acertam em quase tudo aquilo que eles iniciam, principalmente com as suas atitudes, tá? Quando eles chegam em um lugar novo, eles logo recebem, assim, um convite para estar apresentando alguma coisa, para estar ensinando, para estar liderando. Gente, isso realmente é ao pé da letra, tá? Porque até nas minhas férias no Egito, enquanto eu estava lá com a minha família no Bem Bom, na piscina, eu fui convidada para dar aula de Taibô, tá? Porque em uma conversa ali com os animadores do hotel, eles me perguntaram o que eu fazia e eu falei, né, o que eu que fazia, que eu era instrutora de Taibô, que eu era professora de balé, falei as coisas que eu fazia e, de repente, eu estava lá com a minha família e fui convidada para, ali na piscina, dar uma aula de Taibô, né? E aí foi muito engraçado. Tenho fotos desse dia e tudo mais. Então, isso aí é bem típico, tá, gente? Isso aí é uma coisa já que o Liriano, ele carrega com ele, ele carrega, assim, uma energia de que ele vai saber mostrar alguma coisa. Então, ele sempre vai receber os convites. Quando eu estava lá no Japão, por exemplo, eu fui muito rapidinho convidada para estar tocando, para estar liderando. Quando eu estava aqui na Suíça, eu também fui convidada para liderar um grupo de louvor. Então, assim, desde novinha, eu tinha 16 anos, era convidada para ser professora de crianças na igreja. Esses tipos de convites são convites, assim, que sempre estão acontecendo na nossa vida, independente de onde a gente vá, né? Então, falo para vocês, isso aí é uma coisa realmente ao pé da letra que eu estou falando para vocês, porque aconteceu comigo, eu sei como é que é. E Liriano adora esse tipo de festa, né? Adoro, adoro estar na frente lá e fazendo bagunça, porque eles são realmente cheios de humor, tá? Eles são bem engraçados. Quando outras sementes estelares chegam perto de um Liriano, eles costumam escutar o que essa pessoa tem para dizer, pois, na verdade, eles estão se recordando inconscientemente da sabedoria ancestral que este ser carrega consigo, tá? Então, por ser a alma mais antiga da nossa galáxia, outros seres estelares, né, inconscientemente sentem isso. Eles têm uma maneira muito bonita de guiar as pessoas e passar a paz e a confiança. Eles são muito autoconfiantes e pela postura bem ereta, né, que todos têm, eles indicam que sabem do que estão falando, né? Então, através de uma linguagem corporal muito expressiva, né, por mais que ele nem fale muito, só pela maneira que ele se comporta, pela postura dele, ele já vai passar muita confiança para as pessoas que estão ao redor. Mas eles são cientes também de tudo que eles passaram, por todas as fases, né, pelo orgulho que eles passaram, que tiveram que aprender a lidar com tudo isso. Então, assim, eles como já evoluíram, como já passaram por todo esse aprendizado, eles são aquele tipo de alma que eles vão saber abaixar a cabeça, ser humildes e dizer estamos sempre aprendendo, estamos sempre prontos a mais evolução espiritual, né? Então, eles não são aquelas, aquele tipo de alma que são pomposas e dizer já sei de tudo, não quero mais aprender nada. Característica número 3. Eles são sérios no trabalho e muitas vezes bem rigorosos com as pessoas que os rodeiam. Eu acho que algumas pessoas aqui que trabalham comigo, que são minhas alunas, eu acho que vão poder concordar que realmente lirianos são muito fortes emocionalmente, eles são bem equilibrados emocionalmente. Eles podem, assim, dar até algumas deslizadas de vez em quando aqui na Terra, né? Porque eles estão aqui num corpo humano, então, ser humano tem ali as suas deslizadas que é muito normal. Mas, rapidinho, eles se erguem, né? Voltam para o seu centro, se alinham novamente e vamos que vamos, né? Eles não toleram muito, assim, pessoas que são totalmente desequilibradas mentalmente, emocionalmente. Eles estão ali para ensinar essas pessoas como se equilibrarem, né? Mas, eles podem ser um pouquinho duros com as suas palavras. São, assim, bem diretos, são bem francos, não são muito de colocar florzinhas no meio das frases, né? E, aqui na Terra, na verdade, eles estão até aprendendo a ser mais diplomáticos. Então, assim, por eles serem grandes professores, as atitudes deles sempre serão ligadas ao coração, né? Por mais que eles sejam duros no trabalho, tudo isso vem muito do coração, vem pelo amor que ele tem com as pessoas, né? De querer que elas também se alinem. Então, eles são mais voltados para o coração do que para o racional. Eles têm, assim, esse coração para servir, com sabedoria, e isso pode ser, às vezes, de uma forma bem dura, mas é com o amor. Tudo é com o amor, né? São poucos, realmente, poucos lirianos encarnados no planeta Terra. E eles serão sempre encontrados nas áreas de ensino, como um líder de um grupo em pró da humanidade, em pró do planeta Terra. E os lirianos também sempre serão pessoas bem-sucedidas na vida. Pela sua força interior, tá? Por se dedicarem totalmente àquilo que eles fazem com todo o coração. Por sempre quererem ver o resultado. Por não desistirem. E ser bem-sucedido na vida, para o liriano, não está ligado somente à parte financeira, à parte material, mas principalmente à parte espiritual. É o ter paz. Isso, para um liriano, é a maior riqueza que alguém pode ter na vida. Então, eles são pessoas, assim, plenas, tá? São pessoas que dedicam a sua vida para a sua plenitude. Eles não mostram, assim, ter tanta paciência, como já comentamos, com pessoas que não estão prontas para aprender e que continuam com os mesmos hábitos de sempre, né? Reclamando e sendo negativas, vítimas. Então, ele vai ali dar uma chance para as pessoas, mas ele vai respeitar. Se a pessoa não quiser aprender, ele deixa a pessoa de lado para vir a hora que ela quer. E uma outra coisa é que um liriano é extremamente temperamental, né? Quando ele está desalinhado, ele acaba escorregando um pouquinho, né? Não em forma, assim, de agressividade, mas em forma de explosões emocionais como uma panela de pressão, né? Vai ali, aguentando, 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 ele vai de... PUM! Isso é bem liriano quando ele está desalinhado, né? Quando ele sai um pouquinho do centro dele, que isso pode acontecer também. Característica número 4. Eles sempre trazem soluções práticas e eficientes, né? Eles são conhecidos por trabalharem bastante e eles são bem focados no que fazem, mas eles estão sempre buscando ali por novas soluções, soluções que sejam eficientes, onde eles vão trabalhar menos para poder ganhar mais, né? Que eles vão trabalhar menos e vão ver o resultado com mais rapidez. Isso é bem típico de liriano. Eles são ótimos em formular estratégias novas e as suas ideias sempre dão certo, né? Por serem ideias práticas, eficientes e que dão resultado rápido. Eles sempre farão de tudo para que funcione, né? O projeto deles. Gente, eles sempre farão de tudo para que o projeto funcione, né? E para que dê resultados bons. Eles não necessitam muito de outras pessoas, não. Eles são aquele tipo de pessoas que é difícil eles encontrarem alguém que entenda o raciocínio deles. Então, lirianos, geralmente, trabalham sozinhos, trabalham de casa, tá? Não conseguem ter chefes e, gente, desde os 19 anos eu sou autônoma. As únicas vezes que eu tive que trabalhar para alguém foi quando eu fiz estágio de faculdade, assim, mas eu sempre trabalhei sozinha, tá? Eu não consigo ter chefe porque eu tenho sempre a sensação de que ninguém entende aquilo que eu quero fazer. Então, assim, isso é muito típico de liriano porque eles têm um estilo próprio de trabalho. Eles têm um estilo próprio para manifestar as coisas na vida deles. Bom, desafio é algo, assim, que para o liriano é uma coisa muito divertida. É como, assim, se fosse uma brincadeira. Eles amam vencer obstáculos com novas estratégias, tá? Isso é uma coisa que anima eles, que dá muita energia quando eles percebem que havia um desafio e eles têm que encontrar uma estratégia para vencer aquele desafio. É uma coisa que motiva eles. Tiram eles da zona do conforto, tá? Que é uma coisa que eles não gostam, zona do conforto. Então, quando eles não têm desafios, na verdade, eles procuram um, senão a vida fica entediada e fica sem graça. Então, assim, é bem recomendável você sentar com o liriano, né? Para você saber de algumas estratégias ali para colocar a sua vida em ordem, porque eles são bons nisso, viu? Eles são bem eficientes. Característica número 5. Eles são super interessados em magia, metafísica e tecnologia avançada. Eles amam tudo o que tem a ver com paranormalidade e metafísica. E são os próprios bruxos e bruxas da nossa sociedade atual. Todos eles usam da sua magia para conseguir avançar nas suas ideias e poder ajudar o próximo. A conexão com o mundo espiritual é sempre presente na vida deles desde que eles são criancinhos. E eles também conseguem se comunicar telepaticamente, né? E tentar encontrar pessoas para praticar essa habilidade. Gente, quando eu estava no primeiro colegial, eu tinha uma amiga e a gente se comunicava por energia. Eu sentava do lado da sala e ela sentava lá do outro da sala. E a gente fazia assim com a mão. Eu levantava uma mão direita, ela levantava a mão dela esquerda e a gente ficava assim, trocando energia com a nossa mão e tentando entender o que uma queria falar para a outra. Então, realmente, gente, isso é uma coisa que faz parte da vida de um liriano. Eles sempre estão ali procurando fortalecer a telepatia deles. Eles procuram compreender aqui na Terra a tecnologia que vem aparecendo no mercado, pois em seu planeta eles são conhecidos como os grandes geneticistas da galáxia, que trabalham na criação de uma nova raça e mudanças genéticas. Para isso, eles criaram uma tecnologia muito avançada e são fascinados por nanotecnologia e viagens no tempo. Característica número 6. Eles são corajosos, apaixonados por tudo o que fazem e são muito estáveis. Lirianos sempre estão em busca da sua liberdade e essa é uma das palavras que definem os lirianos, tá? Seu maior desafio é se fixarem apenas um lugar, apenas um trabalho, apenas um país, fazer sempre as mesmas coisas. Isso é uma coisa que eles não suportam. E além de serem livres, eles conseguem concretizar o que querem sem medo algum. São aquele tipo de pessoa que mesmo sem saber nadar, se joga em mar aberto e observa o que pode acontecer antes de dizer que não consegue nadar, né? Ah, eu não sei nadar, eu tenho beito, não vou pular. Não, o liriano, ele se joga. Aí depois ele vê o que acontece. Mas ele não tem medo de experimentar uma coisa que ele não conhece. Algo desconhecido por ele é uma coisa assim fascinante. Eles se fascinam por algo que é desconhecido ou é proibido. Eles são muito esportistas, gostam de praticar esportes que o tiram da zona do conforto, né? Que a pessoa ali vai ali no limite, que ela quase já colocando tudo pra fora, mas são exatamente esse tipo de esporte que os lirianos gostam. São pessoas que trabalham muito bem o chakra básico e com isso conseguem estabilidade em suas vidas, de uma maneira assim bem mais fácil que as outras pessoas. Vamos ser sinceros, né? A grande dificuldade da humanidade é trabalhar o chakra básico. Então, se a gente consegue trabalhar o chakra básico, fazer ali uma base bem sólida, é aí que a gente vai ter uma vida mais fácil e isso eles conseguem tirar de letra. Característica número 7. Eles observam as pessoas como um scanner. A maneira como o ser humano age intriga um pouco os lirianos e por isso eles sempre procuram compreender o motivo do porquê eles reagem assim, né? Isso faz com que eles sejam observadores e gostem de tudo que tem a ver com psicologia. Nunca coloque o liriano, por exemplo, sentado em uma mesa com várias pessoas porque ele vai ficar calado, não vai falar nada a noite inteira, ele só vai ficar observando cada pessoa que está ali sentada na mesa, né? E depois ele vai conseguir descrever a personalidade dessa pessoa pelo que ela realmente é e não por aquilo que ela está mostrando ali na mesa. Então, isso é bem típico de liriano. Eles são considerados, sim, pessoas um pouco estranhas porque eles estão sempre negando os convites aí de café, de almoço, de jantar, tá? E são considerados pessoas até um pouco antissociais e antipáticas, né? Por evitarem festas. Mas isso porque eles preferem observar apenas uma pessoa de cada vez. Eles gostam de conversar com as pessoas com temas profundos, né? Eles não gostam de blá, 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 tá? Eles gostam de... Até três, quatro pessoas para eles está tudo bem desde que as pessoas consigam se conversar entre si e aprender algo com aquilo que eles estão conversando. Jogar a conversa fora para um liriano é a pior coisa que pode acontecer na vida dele, né? Então, assim, eles amam estar sozinhos ou com uma pessoa que vai dividir o mesmo nível de conversa que eles. Isso é bem natural, tá? A criatividade do liriano ela é tão aguçada, eles têm tantas ideias ao mesmo tempo que eles precisam do silêncio para poder colocar tudo em ordem senão eles acabam ficando cansados. Então, o liriano sempre vai estar procurando um tempinho onde ele vai estar sozinho e ele precisa de pessoas do lado dele que sempre vão respeitar isso. Característica número oito são muito independentes, inteligentes e teimosos, viu? Lirianos são extremamente independentes e eu falo extremamente porque, gente, é realmente assim. Você nunca vai encontrar um liriano que é empregado ou subordinado a alguém. É difícil acontecer isso. E se tiver algum liriano subordinado ele é totalmente infeliz, tá? Então, eles têm uma dificuldade enorme enorme mesmo de encontrar pessoas que sigam seu raciocínio. Então, eles preferem estar sempre sozinhos em casa porque aí eles não precisam encontrar pessoas. Ele vai sempre achar que as pessoas não vão entender, eles não vão seguir o raciocínio, né? Então, pais de crianças lirianas precisam encarar um desafio enorme de deixar essa criança ser livre, né? de encorajá-la para trabalhar na sua imaginação, nas suas ideias, nas suas criatividades. A pior coisa que pode acontecer para uma criança liriana é ser aprisionado, né? Aprisionada dentro de um sistema tendo que seguir regras e padrões porque ela sempre fará o contrário do que esperam dela. Essa é a verdade. Então, não que sejam desobedientes, mas é revolucionária demais. E como eu disse no começo, os lirianos estão aqui no planeta Terra simplesmente para quebrar regras, para quebrar sistemas, para que o planeta evolua de forma saudável. Então, mãe, me perdoe. Pai, me perdoe por eu ter sido uma criança assim tão hiperativa e tão revolucionária. Mas uma coisa que a minha mãe vai concordar comigo e ela vai comentar aqui nos comentários, né mãe? Eu nunca fui uma criança desobediente que se jogava no chão e esperneasse. Nunca fui assim. A única coisa é que eu era hiperativa e vivia fugindo porque eu queria a minha liberdade, mas quer escutar algo positivo de crianças lirianas, adolescentes? Elas sempre vão alcançar aquilo que elas querem na vida dela, né? Pela teimosia, pela persistência, elas nunca vão desistir das ideias que elas têm, tá? Então, ser pai de lirianos não é uma tarefa muito fácil, não. Característica número nove. Eles amam flertar e ter várias histórias românticas. Geralmente, se casam mais de uma vez costumam ter muitos relacionamentos, mas eu acho que chega uma época que eles acalmam, né, gente? Acho que não dá pra ficar a vida inteira assim, trocando de parceiros, né? Mas eles gostam, assim, de estar sempre conhecendo pessoas novas, tá? Eles fazem, assim, amigos, igual troca de roupa. É coisa muito rápida. Chegou num lugar e papo, já fez amizade. Porque eles são, assim, pessoas muito abertas, tanto quanto a cultura, como a comida, como maneira de pensar, né? Então, eles são considerados pessoas muito simpáticas, muito carismáticas, né? Eles têm aquela certa pitada de humor quando elas conversam com as pessoas, né? Então, assim, todo mundo gosta de estar perto de um liriano, porque eles são realmente engraçados. Característica número 10, sentimento de que não podem voltar pra casa. E, gente, acessar essa memória não foi muito legal, não. Eu chorei ali, eu senti tudo, tudo aquilo que eu senti na hora em que aquele caos estava acontecendo no meu planeta, quando o planeta foi invadido. eu vi os repetilianos chegando, os draconianos, os alfa-centaurianos, eu vi eles chegando e as pessoas sendo arrancadas de casa, as pessoas sendo maltratadas ali e isso foi uma coisa, assim, bem triste, tá? Eles viram, na verdade, o planeta deles sendo destruídos, né? Foram muitas explosões no planeta deles, então, eles acompanharam tudo isso. E aí tiveram, os grupos foram separados, as famílias foram separadas, eles tiveram que pegar naves e ir para outras galáxias e para outros planetas, né? Então, assim, pelo fato de terem passado por isso, eles sempre vão ter aquele sentimento de que eles não vão conseguir nunca voltar pra casa porque a casa deles foi destruída e é uma coisa que realmente eu senti muito forte no meu coração, sabe? Eu me via sendo arrancada da minha família, então, é bem triste isso, né? Então, esse é um sentimento que o Liriano vai ter aqui no planeta Terra enquanto ele estiver encarnado de que quando ele transitar depois da morte ele não vai ter uma casa onde ele vai chegar, né? Mas é por causa dessa experiência que ele teve no planeta dele. Então, a única coisa que eles desejam, assim, de todo o coração é que eles possam chegar em um lugar onde eles tenham paz e possam se sentir em casa. É isso que eles desejam. Característica número 11, eles têm uma conexão muito forte com os gatos. Lirianos sentem os gatos e os gatos sentem os Lirianos, né? Eles fazem praticamente o mesmo trabalho aqui na Terra. Eles transmutem a energia o tempo todo onde quer que eles estejam, né? Eles se comunicam de forma telepática e trocam energias constantemente. Por mais que um Liriano não esteja mostrando o que ele está fazendo, mas ele está o tempo todo através do campo energético dele transmutando a energia do lugar. E as pessoas que estão junto com Lirianos, elas sempre vão sentir que a energia muda no local. Ou as pessoas ficam mais felizes ou ficam loucas ou começam a dançar e é bem assim mesmo, né? Quando o Liriano está por perto. Os Lirianos, os moninhos aqui que estão encarnados e os gatinhos terão sim uma conexão bem forte. Então, por mais que eles não tenham gatos em casa, toda vez que eles se encontrarem com gatos vai ser aquela coisa de alma para alma, né? Oi, irmãozinho, eu estou aqui, né? Temos o mesmo DNA. Então, eles se sentem muito, muito próximos, tá? Os Lirianos com os gatos. Característica número 12, eles são os guardiões de sabedoria. Antes do planeta deles ser completamente destruído, uma parte de Lirianos conseguiram escapar para uma outra constelação, para uma outra galáxia, né? Como falamos. E eles prometeram guardar a sabedoria que eles possuem para toda a eternidade. Então, este é o grupo que habita agora as dimensões mais elevadas entre sexta e nona dimensão. Então, eles possuem a habilidade de viajar entre as dimensões levando seu conhecimento para todos os planetas como o planeta Terra, né? Não existe só o planeta Terra que está passando por essa transição, tá? São vários outros planetas no mesmo nível que nós estamos passando agora. Então, eles viajam entre as dimensões visitando outros planetas para poder passar a sabedoria deles de como o planeta pode elevar a frequência e transitar por uma dimensão mais elevada, né? São planetas que estão, assim, em fase evolutiva. Então, esse é o trabalho deles no momento. De ficar viajando para lá e para cá entre dimensões entre planetas e estão ali fazendo o trabalhinho deles para ajudar, né? A gente e outros planetas. Os lirianos encontram muita dificuldade em se identificar só com uma raça, tá? Por exemplo, eles se identificam com os pleiadianos eles se identificam com os sirianos eles se identificam com os andrômedanos por terem povoado esses lugares também, né? Por terem encarnados dentro dessa civilização. Então, os lirianos eles compartilham do seu conhecimento com todas essas raças e aquela parte que conseguiu escapar, né? Que se dividiu daqueles que iriam reencarnar eles continuaram a sua evolução e continuaram a sua evolução até chegar agora nas dimensões mais elevadas para poder nos ajudar. Alguns lirianos que estão encarnados aqui na Terra eles fazem parte deste grupo de almas que já evoluíram, né? e que decidiram vir ajudar o planeta Terra a elevar a sua frequência eles sentem que precisam guardar a sabedoria de sua origem e repassar somente no momento necessário então esse é o momento que eles viram que o planeta Terra vai estar precisando da ajuda então muitas pessoas não conseguem se lembrar de todas as informações mas acreditam que é porque não é a hora de repassar essa sabedoria ainda então o que eu percebo é que eu vou recebendo informações mas essas informações que eu estou recebendo é para o momento de agora então assim tem muitas coisas que eu não me recordo tem muitas coisas que eu não entendo não compreendo quando eu faço as projeções astrais e eu sei que muitas vezes que eu estou dormindo e eu volto não me recordei muito o que eu fiz eu sei que eu estava em um trabalho de liriano típico liriano então é é uma coisa assim que tudo está acontecendo na hora certa e o trabalho do liriano é realmente estar aqui para ajudar a elevar a frequência do planeta trazer o caos um caos benéfico no planeta terra são aquelas pessoas que vão quebrar sistemas vão quebrar regras mas agora eu estou curiosíssima para saber se você se identifica com algumas dessas características né então deixa aqui sua resposta comente o que você achou das características do liriano será que você se identificou com alguma delas será que você falou nossa é justamente o que eu sinto eu ainda não consigo ser assim mas é como eu gostaria de ser porque a gente tem que entender que as pessoas ainda estão passando pelo processo do despertar então as pessoas que ainda estão dormindo o que acontece ela ainda está sobre manipulação ela ainda está funcionando dentro de um sistema então por mais que ela seja uma alma liriana ela sente aquela vontade de ser assim com essas características que eu falei para vocês mas ela ainda não consegue por estar muito presa dentro de um sistema então eu gostaria muito de encontrar outros lirianos para quem está conversando comigo talvez você se lembre mais de alguma coisa que eu não comentei aqui mas comente aqui o que você achou de tudo isso será que eu e você somos parecidos? se você gostou desse conteúdo não esqueça de deixar seu like compartilhar com os amigos quem sabe a gente não encontra mais lirianos por aí então vamos ajudar as sementes estelares a se reencontrarem porque estamos em um momento de nos reencontrarmos para colocar uma missão em prática para que o propósito de vida maior que nós temos seja colocado em ação para que o projeto Terra funcione e o planeta Terra seja ajudado um beijo no coração um braço apertado e até a próxima tchau gente